Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Solve o tricolor de aço no campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Solve o tricolor de aço Soberbo Tua vibra representa o norte Combativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Fortaleza Clube de glória e tradição Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza, querido e idolatrado Estás sempre guardado dentro do meu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Solve o tricolor de aço no campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Solve o tricolor de aço Soberbo Tua fibra representa o norte Combativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero abraço da torcida Tua vida tão leal Meu tricolor de aço Música